Olá pessoal, hoje eu quero conversar com vocês a respeito das tinturas homeopáticas que eu também tanto amo, mas antes disso eu quero falar do que a gente tem muito ouvido dizer ou pesquisar na internet, dos prazóis, que são o omeprazol, o exomeprazol, o pantoprazol e todos esses prazóis da vida, muitas pesquisas indicam hoje que esses medicamentos se tomados a longo prazo indiscriminadamente, como a gente sabe que isso acontece no Brasil infelizmente, eles podem trazer malefícios e não benefícios. São medicamentos super modernos que eu concordo plenamente com o uso, porque eu já falei pra vocês, eu sou farmacêutica, eu acho que o medicamento ele é sempre bem-vindo, ele é curativo, desde que prescrito pelo seu médico, né? Então se você tem a doença, se você tem um problema digestivo, um problema gástrico, que precisa do uso do omeprazol, do pantoprazol ou do exomeprazol, ok, eles são super bem-vindos. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas às vezes sente esse desconforto gástrico, então por exemplo aquele, a barriga que estufa, a sensação do alimento no tecido digerido da forma correta, ou tem dor no estômago, né? Ou assim, às vezes, o início de uma gastrite, sem consultar o médico, já vão atrás do omeprazol, do pantoprazol, do exomeprazol ou dos prazóis que a gente fala, né? E aí eu trouxe para vocês umas gotas que a gente até está disponível já para vocês, que a gente chamou de gotas digestivas, feita com três tinturas de homeopatia. Tinturas essas, assim, que os estudos mostram que elas às vezes conseguem ter o mesmo efeito de um medicamento, que às vezes controla, por exemplo, a produção do ácido clorídrico pelo estômago, que é o caso da espinheira santa, por exemplo, né? Que faz isso. Ou também a guassatonga, que também faz isso. Então a gente uniu essas tinturas de homeopatia, que são então em gotas, né? Para poder ter esses benefícios no processo digestivo, na gastrite, para auxiliar, às vezes, em dores, né? A dispepsia, que a gente chama que seria aquela má digestão e o estufamento do estômago, sem que a pessoa fique usando indiscriminadamente os prazóis, né? E aí essa composição, né? Então vai, porque o que é bacana? Porque a gente observou assim, ó, que são usadas separadamente, por exemplo, a espinheira santa, a guassatonga e o alecrim, eles vão ter as atividades para o estômago. Só que quando a gente junta essas três tinturas numa mesma composição, o efeito delas é melhor. Então a gente acaba tendo um efeito melhorado, porque a gente uniu essas três tinturas para o uso, então, em problemas digestivos, né? Então, que é a espinheira santa, o alecrim e a guassatonga, né? Então elas já estão juntas na mesma composição e a gente tem visto que as pessoas têm se sentido muito bem. Como que eu posso usar essa medicação, por exemplo? Então, 15 gotas a gente recomenda diluídas na água, porque as tinturas, elas têm um grau alcoólico meio que forte, às vezes na faixa de 65 graus alcoólicos e isso é forte, né? Para a gente pôr direto na boca. Então, diluir essas 15 gotas num pouquinho de água e tomar três vezes por dia após as refeições. Então, uma grande parte de pessoas sentiu uma melhora muito grande e por isso a gente já resolveu, então, já deixar à disposição de vocês, né? E são tinturas de homeopatia, então, feitas com um processo extremamente rigoroso e diferente de outros extratos, né? Por isso que a gente acaba usando a tintura mãe de homeopatia e não um extrato fluído, porque o efeito dele acaba sendo melhor. E aí, com isso, a gente consegue deixar, pelo menos, de um uso indiscriminado de um medicamento que deveria, então, que deve, né? Ser prescrito pelo médico. Então, essa é a nossa dica para vocês hoje. Tchau, tchau, tchau.